Música No final da experiência, nesse estudo, eu fui indicado para trabalhar com um luthier californiano que se chama Irving Selmody. O Irving é um dos melhores luthiers de violão cordas de aço nos Estados Unidos e no mundo. Ele fabrica violões a partir de 30 mil dólares hoje, tem lista de espera de 3 anos, metade dessa lista de espera é só no Japão, e ele ensina todos os luthiers do mundo que vão lá, pagam uma fortuna para ficar uma semana com o cara. E o Brian Gallup, o diretor e dono da escola, me indicou para ser um aprendiz de Irving Selmody. Eu falei, opa, então como é que é essa história? Ele falou, eu falei de você, que você era um bom aluno, que se destacou e tudo mais, que chamou minha atenção. Então, ele está te convidando para fazer uma entrevista de aprendizado de duas semanas de duração. Então, só que você tem que comprar uma passagem aérea agora, comprar um saco de dormir, literalmente, não estou brincando, um saco de dormir. Era uma das exigências desse programa de duas semanas. E vai voar para a Berkeley, na Califórnia, que é onde a oficina dele está. E vai voar para a Berkeley. E eu fiz isso, mandei um e-mail, conversei com um cara, uma figura, um cara super maluco na cabeça, um cara, uma figura excêntrica, para dizer o mínimo, um ser humano muito peculiar. E tive essa experiência de duas semanas. Inclusive, eu lixei violões que foram publicados, finalizei, fiz o acabamento manual de violões que foram publicados no livro dele, que chama The Responsive Guitar, o violão responsivo. Então, eu fiz muita coisa lá, desde varrer o chão até terminar trabalhos dele, de jantar e almoçar com o cara. Fiquei como o ombro direito, o braço direito dele, por duas semanas. Foi muito rico. Só que não deu certo. Apesar dessa experiência, o tempo não foi... não deu certo. Eu não me enxerguei fazendo aquilo. E mesmo tendo essa oportunidade de trabalhar lá e ter uma alavancada, assim, fenomenal que podia aquilo oferecer, o tempo de aprendizado era no mínimo de dois anos e meio. E não era remunerado. E eu tinha que ainda pagar aluguel, era super caro o aluguel e não deu certo. O timing não pedia aquilo. Então, voltei para Gallup para finalizar o meu curso e logo em seguida eu voltei para o Brasil. Tinha alguns clientes que ainda estavam esperando o meu regresso, uma clientela pequena, mas que já tinha fidelizado, já eram pessoas que esperavam o meu retorno para continuar o projeto e fazer novos. Eu tinha um trabalho me esperando. A parte boa de ter morado nos Estados Unidos também é que eu já tinha trabalhado em marcenarias muito precárias aqui, é que eu já sabia o que funcionava e o que não funcionava. Então, a desempenadeira, serras, bichadeiras, enfim, o maquinário, eu pude comprar o maquinário lá fora, trazer de container, fazer uma importação disso tudo e ter qualidades de maquinário melhor do que se eu comprasse máquinas caras e boas aqui. As máquinas de hobby do americano são melhores do que as nossas profissionais, em muitos casos. Então, isso foi um adianto muito grande que foi possível dar para a minha profissão, para a minha oficina, de trazer essas máquinas de fora. Então, acho que ajudou muito a colocar, fazer os trabalhos com a qualidade que eu esperava. Então, logo em seguida, depois de terminar isso, eu consegui comprar as máquinas, eu voltei para o Brasil e instalei minha oficina, onde ela é hoje, onde você está vendo. Apesar eu ter voltado cheio de energia, cheio de informação, cheio de coisa aprendida, eu não tinha um caminho traçado. Eu aprendi a fazer instrumentos que eram novos para mim, violões e guitarra acústica, fora das guitarras elétricas de corpo sólido, que eu tinha feito já bastante aqui nos meus experimentos, mas eu não sabia em qual delas mirar, se era no violão, se era na guitarra arttop. E eu pensei bastante e decidi que arttop ia ser o protagonista principal depois do meu retorno, ia ser a guitarra que eu ia entrar de cabeça. Então, de 2008 até 2012, que foi logo depois do meu retorno nos Estados Unidos, a primeira vez, para 2012, eu fiquei só testando. Eu não consegui ficar satisfeito com nada, eu comecei a desenhar o meu próprio modelo de guitarra, então eu fiz moldes, dispositivos, gabaritos, cortei muita madeira que virou fogueira, virou churrasco e cheguei a montar as guitarras de jazz e uma coisa, depois que você sai da escola e volta para fazer sozinho, é um baque que você toma. Não é fácil, sair da estrutura da escola com os professores te dando auxílio, você fazer sozinho é outra história. Então, voltar para cá teve esse primeiro grande desafio. E como eu decidi pela arttop, foi mais difícil ainda, que é uma guitarra difícil de fazer. Então, eu tive muito tempo de certo, muito tempo de erro e quatro anos foi o tempo que demorou para eu fazer minha primeira guitarra, a primeira Jazz Elite. Esse é o nome que eu dei para ela. Com isso, eu consegui ver que o negócio tinha funcionado, eu estava satisfeito com o design, estava satisfeito com a guitarra, estava satisfeito com o som, com o braço, com os trastes, com tudo que tinha no projeto. Logo nessa época, eu busquei mais aprimoramento, eu fui para a Califórnia de novo, só que dessa vez para estudar com o luthier de arttop, que é muito famoso, é um dos mais famosos do mundo no assunto, que é o Tom Rebeck. Agora eu faço uma marcação na borda do tampo, e essa marcação vai servir de guia para que eu não escave mais fina do que ela, e eu faço ela por todo o perímetro do tampo. Eu vou escavar quase até encostar nessa linha, e aí começa a dividir o processo do bruto até o mais refinado. É importante já respeitar esses parâmetros, porque isso já começa a influenciar no resultado final de timbre. Eu não posso escavar nem fino demais, nem grosso demais, tem que estar na medida certa. E o que é a medida certa? É o que o músico precisa. Tem pessoas que vão querer um instrumento um pouco mais responsivo, um pouco mais sensível ao dedilhado, e tem pessoas que vão querer uma guitarra com uma expressão, uma explosão de notas muito mais forte. E a espessura do tampo vai influenciar muito nisso. Como trabalhar a peça vai influenciar muito nisso. Então eu já tenho que ter esse cuidado. Normalmente eu faço uma leitura e um levantamento de todas as informações que o cliente ou o músico me deu. E isso serve como parâmetro. Eu já começo a observar a madeira desde esse ponto. Para fazer o desbaste de grande parte da massa de madeira, eu uso uma esmerilhadeira com disco de corte especial. Assim eu posso me concentrar e usar a planina só no momento mais refinado do processo, mais adiante. Olhando nas imagens, usando a esmerilhadeira, pode parecer uma coisa fácil, ou boba, tola. Mas é um... Nessas horas eu costumo pensar que eu estou andando no fio da navalha. Porque é uma máquina extremamente agressiva. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque o disco de corte é bruto, é muito rápido. E é uma madeira muito sensível. Além de cara e rara, é muito fácil ele destruir a peça. Basta que eu respire errado, que eu posso até perder o material e tenho que começar tudo de novo. Eu uso essa técnica, eu comecei a usar essa técnica já há muitos anos, um pouco mais de cinco anos. E hoje que eu estou começando a dominar ela. Então, realmente, ela pode parecer fácil, mas exige muita concentração. Mesmo que seja um processo bruto. Realmente, a iminência de algum problema acontecer, de eu perder a madeira, é estar ali, batendo na porta a todo momento. Inclusive, é uma máquina perigosa. E por a máquina ser pesada, é muito doloroso no final do dia, porque pesa muito nas costas, ela tem uma rotação própria e o controle dela é acabar machucando bastante os braços. Principalmente quando faz mais do que uma peça. Então, não tentem fazer isso em casa. Realmente é uma tarefa para poucos. Então, eu faço uma remoção, usando a ferramenta elétrica. E logo em seguida, eu passo para uma frezadora, onde ela vai cortar, ela vai usinar a borda do instrumento. Assim, eu tenho uma borda precisa, já na espessura que eu quiser calibrar. E ela vai servir de guia, para que eu escape a guitarra e faça uma mistura. Eu consiga fazer uma passagem suave do arco da guitarra até essa borda. É muito importante que eu não passe no ponto nisso aí, porque isso aí já é a espessura final que eu determinei para o processo. E, finalmente, em seguida, é a parte de começar a usar play nas manuais. Tem os mais variados modelos e tamanhos e formatos de playna. Eu tenho uma seleção que eu gosto muito, que são playnas chamadas de finger planes, que são, traduzindo literal, são playnas de dedo, né? E são delicadas. É um processo muito braçal, muito cansativo e de muitas horas. É aí que os clientes, as pessoas que me procuram, começam a entender, uma vez que eu explico parte desse processo, por que custa o que custa? Por que uma guitarra, com essa concepção, que vai atingir um potencial pleno da madeira e do que a gente está projetando, custa o que custa? E boa parte do processo se explica aí. São muitas horas escavando, trazendo as curvas à vida. Então, eu preciso ter já um olhar muito atento para esculpir a peça, para não sair dos parâmetros e para dar a forma que eu espero. E a parte legal é que nenhuma guitarra, apesar de elas serem parecidas, nenhuma guitarra é idêntica, porque o processo é manual. Então, não tem máquina. As únicas duas ferramentas que eu uso e dependo exclusivamente são essas duas, os meus olhos e mãos, que vão poder executar o que os meus olhos querem ver. Então, cada guitarra é diferente uma da outra. Boa parte por conta das imperfeições, que é impossível fazer uma coisa mecânica, nem é o que eu quero. Eu gosto dessa diferença. E também pelo ponto de que cada músico vai querer um resultado diferente. E a guitarra tem que ser escavada diferente. Essa parte do escavado mais fino, ela tem que ser feita de acordo com a necessidade de cada um. Então, de novo, muitas horas, casca de madeira voando, lasca de madeira para cima e para baixo, e o processo segue daí. Uma vez que eu determino o formato externo, as curvas e os arcos, eu posso dar um acabamento, seguir um pouquinho com o acabamento. Não vai ser um acabamento final ainda, mas eu passo a lixadeira, eu termino um pouco a mão, com raspilhas também, ferramentas que vão refinar um pouquinho o acabamento da superfície. E aí Se inscreva no canal. E logo em seguida eu posso trabalhar a parte interna. A parte interna tem que ser uma imagem espelhada o mais perfeito possível da parte externa. Para que a placa tenha uma espessura constante. Até determinado ponto ela tem que ser realmente uma imagem espelhada só que interior. A espessura varia muito de acordo com cada madeira, com cada peça e com a densidade de cada peça. Se eu falasse que eu uso uma espessura fixa, não é verdade. Eu parto de uma medida específica na minha cabeça. Mas a partir da manipulação, de sentir como a peça responde, aí eu determino quanto ela vai ter no final. Então eu faço marcações internas, eu delimito de novo a área que vai ser escavada. E uso um dispositivo na furadeira que ele copia o formato externo. E a minha broca, ela não cava, não fura mais fundo do que essa diferença que eu predetermino na máquina. Assim eu tenho um referencial que eu posso escavar até aqueles furos sumirem. Vai ser uma coisa ainda bruta. Mas eu pelo menos já tenho uma boa ideia de como eu tenho que escavar o interno. Na parte interna eu uso de novo a esmerilhadeira, que é uma ferramenta elétrica. Ela desbasta grande parte do material em excesso. E finalizo com planas, com raspilhas, com lixa, para dar um acabamento. Na parte do tampo é muito especial que a superfície seja muito lisa e bem trabalhada. Não tenha nenhum calombo. Ah, mas vai ficar para dentro? Mesmo que ele fique para dentro, eu tenho que trabalhar a peça muito bem, porque é aí que vão encaixadas as travessas no futuro. Logo em seguida eu vou ter que trabalhar as travessas e elas vão ter que ser encaixadas perfeitamente no tampo. Diferentemente do violão, a guitarra acústica usa só duas travessas tradicionalmente. Às vezes em X, travessas cruzadas, e às vezes paralelas. Mas grande parte dos instrumentos tradicionais que marcaram a história da guitarra jazz usam duas travessas só. Então é ali que está o segredo da coisa. Tem que ser muito bem feito, tem que ser bem trabalhado, tem que ser feito com excelência mesmo, porque você depende só de duas peças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse processo do tampo eu aplico de uma forma muito similar ao fundo também. Eu só tenho que respeitar que o fundo vai servir para um propósito diferente. Normalmente o fundo é como se fosse uma pele de resposta de bateria, onde o tampo é a pele de ataque e o fundo é a pele de resposta. Então ele tem que ser trabalhado de outra forma. Eu introduzo medidas diferentes, espessuras diferentes e até um tratamento de escavação diferente para o fundo. Mas em termos de formato, eles são muito similares. Então o tratamento é o mesmo. Uma informação interessante é que as guitarras acústicas nos Estados Unidos e pelo mundo afora elas são chamadas de arttop. Esse é o nome mais tradicional que se encontra quando você pesquisa sobre o assunto. Mas elas não são só arttop. Elas são artback também. A tradução literal de arttop é tampo arqueado. Ou tampo curvado, né? Arqueado seria a melhor tradução. Mas o fundo ele também é esculpido de dentro e fora. Então muitos clientes não sabem dessa informação. Muitas pessoas que me procuram para perguntar sobre o instrumento, eles não sabem disso. E diferentemente de uma Les Paul, por exemplo, umas guitarras mais tradicionais com tampo escavado, a Les Paul tem o tampo escavado, mas a traseira é reta. Então a peça na parte de baixo do mogno, tradicionalmente, é reta. E o tampo, que muitas vezes vem em maple, é escavado. Então, isso é interessante. No episódio de hoje, eu vou trabalhar numa parte da guitarra, onde eu vou ganhar ou eu vou perder. Qual guitarra vai ter o som que eu espero que tá na minha cabeça, ou eu vou falhar. Então, tenho que acertar. Eu vou te dar uma música. Eu vou te dar uma música. Não me convocar um prazer. Não me convocar um prazer. É loucante como tudo se turnar. Mas eles vão estar lá. Não me convocar um prazer. Tchau, tchau.